E aí e aqui o amigo Sérgio já tá começando tem um formatozinho tá entendendo já não tá aquele matagal que tava cheio de buraco e já temos que começar ainda temos um colocar mais uma terra por ali assim no meio tá entendendo mais umas 50 carrada mais ou menos para depois fazermos o restante da terraplanagem aí sim aí vai finalizar teve muito trabalho aqui Sérgio você como é engenheiro aí na área de de construção você deve imaginar né não é bem atuário mas deve imaginar aqui tivemos que limpar tudo aí fazer aqui os fazer esses taludos aqui né essa descaída aqui que é para que porque aqui chove muito e a água não invadir para o campo ou seja como é areia a água fica aqui dentro e seca né e seca rápido por causa da areia e então você pode perceber que ficou bem mais baixo nesse lado baixo e o campo já vai subindo e o campo já vai subindo então tivemos que fazer isso do lado todo limpar fazer todos essas canaletas e lá no fundo também tem uma grota lá que passou a grota fazer essas canaleta para poder dar conclusão no campo porque se não a gente faz o campo não faz essas canaleta a água da chuva vem leva tudo porque aqui chove muito Sérgio no inverno agora vai começar a chuva e lá tá o Goiano lá o Valdeizão lá o Valdeir Rodrigues o cara aí de Brasília e aos poucos nós vamos mandando para vocês aí Sérgio um abraço meu irmão toda a família aqui Júnior estamos fazendo esse campinho de futebol pode ver lá do fundo tá as travas era só aquele cantinho lá de era só aquele cantinho lá de 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 grama aí ele agora encomendou a gente para fazer para cá tudo ó tá vendo aqueles esses moços lá ó são de Guatemala pessoal rico aqui encomendou para fazer esse campo aqui ó aí nós estamos fazendo aqui tudo ó afinal quando tiver terminado aqui eu te mando aí um vídeo como é que ficou aí pessoal o abobrão tá aí ó o pecegão tá sendo carregado aí hoje pela uma giratória né uma reta e o abobrão leva aí uma carrada grande ó olha as carradas dele ó o trabalho vai ser assim temos que encher esse campo ele vai subir essa é muito baixo aqui quando chove alaga tudo então vai ter que subir essa plataforma aqui fazer a terraplanagem por cima e quem tá jogando a terra no meio aí é o abobrão o mocegão o pecegão um chama de pecegão outro chama de mocegão e abobrão eu chamo de pecegão de mocegão perdão e é isso aí pessoal vamos que vamos e aí 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 é amigo Sérgio, salve salve família, olha aí pra você ver, terra e mais terra, já pegou muita terra viu, isso aqui tem subido muito Sérgio, estava muito baixo sabe, e então é de jeito, e agora começou a chover e a gente está aqui, Goiano está lá, retro lá arrumando lá o terreno, cavando, tirando material bom pra nós jogar aqui em cima, ainda bem que tem bastante material pra jogar aqui mesmo peraí Sérgio, isso aqui é pra ficar pronto essa semana Sérgio amigo Sérgio, eu estou aqui amigo Sérgio, a gente não para né, é uma coisa é outra, aí já está molhado ali com o caminhão né Sérgio e então não fica difícil o caminhão entrar, tá vendo ali, como deu aquela chuvinha, aquela garoa e está garoando, fica difícil, aí tem que ser com a máquina quando o Goiano lá, o Valdeir vai com a coisa né, com a retro cavando lá e mandando pra cá, aí eu vou, eu vou, vou tirando aqui e jogando ali e aí . 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 finalizada, tudo feitinho, aqui agora meu amigo, é só vim com a grama, plantar a grama, esperar nascer, plantando a grama hoje, amigo Sérgio, esses dias de chuva, de inverno, quando for lá pra janeiro, fevereiro, tá tudo verdinho, já pode cortar a grama e quando começar o verão, pode descer o cacete e jogar bola aí.